O Vina simpática, reuniou de canto quando eu brotei na área Hoje no bailão da serra, tela se destaca Juju na face, uma lagosta importada, bem preparada Foi no beco do meio que começou a tocar o sorribidão E ela começou a jogar Eu fiz uma proposta que não dá pra recusar Oturralça a língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favor, puxa no tipo de deixa louca Oturralça a língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favor, puxa no tipo de deixa louca Oturralça a língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favor, puxa no tipo de deixa louca Oturralça a língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favor, puxa no tipo de deixa louca Urbina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Hoje no bailão da serra, tela se destaca Juju na face, uma lagosta importada, bem preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Eu fiz uma proposta que não dá pra recusar Oturralça a língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favor, puxa no tipo de deixa louca Oturralça a língua, puxando com a boquinha moça Vai me fazer ser favor, puxa no tipo de deixa louca Oturralça a língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favor, puxa no tipo de deixa louca Oturralça a língua, puxando com a boquinha moça Vai me fazer ser favor, puxa no tipo de deixa louca É isso, vai me fazer ser favor, puxando com a boquinha moça